Vem morena, vem do céu Vem mais, vem do céu Vem morena, vem do céu Vem mais, vem do céu Eu boto meu chamego, meu chamego, meu chamego, meu chamego Chega sempre, meu chamego, meu chamego, meu chamego Chega sempre, meu chamego Chega sempre, meu chamego Meninas do céu E levanta a poeira do chão E gritar Eita, pode, bom Eita, pode, gente, meu amor O gênio desse palma Lembra do meu amor Eita, pode, bom Eita, pode, gente, meu amor O gênio desse palma Lembra do meu amor Sarponeiro, pode, pode Que é muita animação Seu poder eu puxo o bode, quero de uma animação Quero para as meninas dançar, me levantar com orelha do chão Quero para as meninas dançar, me levantar com orelha do chão Eita, mole, bom, eita, mole, gemidão O gemidão desse bode vai lembrar do meu amor Eita, mole, bom, eita, mole, gemidão O gemidão desse bode vai lembrar do meu amor A briga do fone, meu portinho, nós estamos em Curitiba, né, garoto? Briga do fone, vamos lá, garoto Briga do fone, meu portinho, noises Santaneiro do fone, quer uma animação Quero para as meninas dançar, me levantar com orelha do chão Quero para as meninas dançar, me levantar com orelha do chão Eita, mole, bom, eita, mole, gemidão O gemido desse mar, o mar, o mar, o meu amor Eita, mano, eita, mano, o gemido O gemido desse mar, o mar, o mar, o meu amor E quando o Flore vai colocando, eu vou lembrando o meu povo Já já tô chegando, nega Aí eu espero pra tu vir É o último grupo, vai sentar Olha, 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 olha Ah, Joana, você tá aí, meu querido?